Deus, Glória a Deus, boa noite, Pai seja com todos, que o Senhor possa falar os nossos corações nesta noite, culto da família, que Deus possa nos abençoar, a nossa família nesta noite. Eu gostaria de ler com vocês em Lucas 8, versículo 40, que a Palavra de Deus diz assim, E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única. Versículo 49, estando ele, ainda falando, chegou uma da sua casa, do príncipe da sinagoga, dizendo, A tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, crê somente e será salta. E entrando em sua casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, e planteavam, e ele disse, Não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu te falo, você só vai onde a sua fé te levar. Jairo, aqui, estava acontecendo uma coisa grandiosa com a família de Jairo. Sua filha se encontrava aparentemente morta. E ainda assim Jairo recorreu a Jesus porque ele acreditava no Senhor. E ele simplesmente queria que Jesus viesse à sua casa. Amém? E quando Jesus chegou lá, na casa de Jairo, a sua família chorava, né? Entristecidos. Muitas das vezes abatido pelo acontecido. E o Senhor simplesmente falou, não chore. Porque ela não está morta. Ela simplesmente dorme. E naquele momento, acredito eu, que os familiares, parentes, zombaram, debocharam. Quando Jesus falou, né? E veio um de sua família e falou, não comode o médico e ela já está morta. Então, aparentemente, ela estava morta, né? Muito de nós, muitas das vezes, atravessamos lutas, dificuldades, desemprego, enfermidade. E as pessoas chegam a nós e declaram, decretam a falência. Decretam o desespero para nos abater, para nos entristecer. Para nos desmotivar. E se nós não tivermos uma fé alicerçada no Senhor Jesus, irmãos, realmente, aquilo entra de uma tal forma que é calamos as nossas bocas, né? Calamos a boca. A nossa fé, ela some nesse exato momento. Mas temos que agir como Jairo. Acreditar. Acreditar no impossível de Deus. Não permitir que os nossos olhos estejam contemplando. Como Jairo estava contemplando. Como a sua família, seus familiares estavam contemplando aquela menina já morta. Mas aquilo levou ele a movimentar a sua fé em Jesus. Aquele que dá a última palavra. Então, nós temos que crer no Senhor. Tomar posse da palavra. E declararmos que somos mais que vencedores. Acreditarmos. Profetizarmos. Mesmo que nossos olhos não estejam contemplando. Mas temos que declarar aquilo que gostaríamos de ver. Aquilo que gostaríamos de conquistar. Aquilo que sonhamos. Temos que declarar. E aí o Senhor no momento certo irá realizar. Foi assim que Jairo fez. Jairo recorreu ao Senhor. Sabia que algo tremendo iria acontecer. Então, nesta noite eu te falo. Culto da família. Culto que apresentamos a nossa família no altar do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito em prol da nossa família no bairro, no Rio de Janeiro, neste Brasil. Porque levantamos um clamor. Porque profetizamos. Porque a nossa fé tem nos levado a conquistar. A tomar posse. É a nossa fé. É a tua fé que vai te levar. É a tua fé que vai fazer você conquistar. É a tua fé que vai te levar a lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas nesta noite. Nós, no meio da igreja, no meio da família, temos que declarar, temos que profetizar. Amém? Temos que realmente tomar posse da palavra. E muitas das vezes as pessoas zombam de nós. Muitas das vezes as pessoas nos criticam. Muitas das vezes fazem chacota. Muitas das vezes debossam de nós. Mas maior é aquele que está conosco. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nos fortalece nesta hora. É o Senhor Jesus que nos leva a alcançar o impossível. Aquilo que a sua palavra nos garante. É o impossível de Deus. Não permitir que essa circunstância venha a nos abater. Não permitir que essa circunstância venha a nos desmotivar. Venha a fazer com que retrocedamos. Que voltemos atrás. Mas que o que temos acometido venha a nos dar força. Que essas coisas venham a nos dar força para que nós venhamos prosseguir. Para que nós venhamos alcançar. Para que nós venhamos tomar posse no impossível de Deus. O louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes contemplamos família. Que o filho não está na presença de Deus. Que o Maria, que a esposa. Que um sobrinho, um parente, um vizinho. Não se encontra na presença de Deus. Mas eu te falo nesta noite. Você tem que abrir a sua boca. Você realmente tem que profetizar. Você tem que clamar ao Senhor. E realmente você declarar aquilo que o seu coração deseja. Aquilo que você deseja ver. Aquilo que você deseja contemplar. Você precisa abrir a sua boca. E o impossível de Deus estará realizando na sua família. Estará realizando nesse estado. Estará realizando neste bairro. Nesta nação. Porque não há encantamento. Desde o momento que você abre a sua boca. Que você clama. Que você toma posse da palavra. O Senhor quer que simplesmente nós venhamos crer. Movimentar a nossa fé. Movimentar a nossa fé no impossível de Deus. Muitas das vezes. Muitas das vezes olhamos. As circunstâncias. Ela muitas das vezes nos abate. Nos tenta nos parar. Mas o Senhor quer que nós venhamos avançar. Mas avançar nele. É tomar posse da sua palavra. Grandes coisas o Senhor tem feito. No meio da nossa família. E temos que nos alegrar. Temos que realmente declarar. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim que Jairo fez. Jairo confiou no Senhor. E Jairo recorreu ao Senhor. Porque a vitória de Jairo estava na mão do Senhor. Então eu te falo nesta noite. Meu irmão, minha irmã. A tua vitória. A minha vitória. A vitória desta nação. Está na mão do Senhor Jesus. Então nós temos que profetizar. Profetizar. Realmente clamar o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Jeremias. Aleluia a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Jeremias 29, versículo 11. Diz assim. Porque eu vencei os pensamentos. Que penso de vós. Diz o Senhor. Pensamento de paz. E não de mal. Para vos dar o fim que esperar. Então me invocarei. E hereis. E orarei a mim. E eu vos ouvirei. E buscar-me eis. E me achareis. Quando me buscares. De todo o vosso coração. Então o nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. Nós precisamos crer no Senhor. É movimentar a nossa fé. A nossa fé vai nos levar a lugares impossíveis aparentemente. Você muitas das vezes se encontra no leito. Muitas das vezes tem parente desempregado. Muitas das vezes com uma doença que os médicos já declararam. Mas lembre-se. Porque a palavra nos garante. A última palavra do Senhor. Quem dá a última palavra. É Deus. É somente Ele. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos sonda. E por isso temos que tomar posse. E avançarmos. A avançarmos em direção a vitória. Em direção a paz. Em direção a tudo aquilo que sonhamos. Que almejamos. Que queremos contemplar. Lembra que muitas das vezes. O que contemplamos. Tenta nos abater. Tenta nos entristecer. Mas maior é o que está conosco. Meu irmão. Minha irmã. Temos que crer no Senhor. E realmente declarar. Que a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Toma posse nesta noite. E realmente que você venha declarar. No meio da sua família. Que realmente você venha tomar posse da palavra de Deus. E assim você será mais que vencedor. Temos que sonhar. Sonhar. Na nossa vitória. Sonhar que isso vai passar. E um dia glorioso vai chegar. Toma posse nesta noite. Meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Desde já. Eu agradeço ao Senhor. Por esta oportunidade. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Continua nos tratando. Continue nos libertando. Continua nos alicerçando. Cuidando. Nos ajudando a cuidar do nosso coração. Da nossa mente. Que o Senhor nesta noite possa nos libertar. Possa nos tratar. Através da palavra. Através da doce presença do Senhor. O louvado seja o nome do Senhor. Que grandes coisas o Senhor estará fazendo na sua vida. No meio da sua família. Mas eu te falo em nome de Jesus. Começa a profetizar. Aquilo que você gostaria de ver. E no momento você não está vendo. Muitas das vezes você está entristecido. Mas comece a se alegrar. Abre a sua boca. E profetiza. 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 Como lá em Gênesis. Quando o Senhor olhou a terra. A terra era sem forma e vazia. E ele ali pode contemplar aquela terra. Se tivesse alguém com ele. Ele ia falar. Mas você espera alguma coisa desta terra. Sem forma. Sem vazia. E o Senhor na mesma hora falou. Haja a luz e ouve luz. Ele queria ver a luz. Então nesta noite eu te falo. Se você quer ver a sua família no altar de Deus. Você comece a profetizar. A realmente a tomar posse. E as coisas vão fluir. Vão acontecer. Porque o Senhor está pronto a realizar. Aquilo que está em seu coração. Em nome de Jesus eu te peço. E desde já eu agradeço ao Senhor. Pela sua vida. Meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.